Oi, galera! Vamos para mais uma trilha pedagógica, nossa trilha de hoje é de português, com atividade disponível lá na escola, tá? Semana que vem estão começando as nossas avaliações, então vamos começar a pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Presta atenção na hora de fazer todas as avaliações, ok? Fazer com bastante atenção. Tenta aí fazer sozinho e só nas últimas pede ajuda para papai e para mamãe, tá certo? Vamos lá, a tia desaparece um pouquinho para vocês acompanhar a leitura da atividade. Vamos lá! Vamos lá! Com o H inicial, escreva três substantivos próprios e três substantivos comuns. Tá aí a letrinha A e a letrinha B para que vocês possam fazer. Dê o coletivo dos substantivos abaixo. Temos aí, ó, chave, frutas, músicos, porcos, fotografia e gado. Classifique as frases em declarativa, exclamativa e interrogativa. Temos aí a letra A. Onde se pega o ônibus? Que lindo esse brinco! Eu fui ao colégio. Vamos também aí, ó, no quarto quesito, usar a H inicial quando for necessário, tá? Presta atenção aí que vai ter palavrinhas que não vão ser necessárias e vai ter palavrinha que a gente vai precisar colocar ele em maiúsculo. Então, bastante cuidado na hora de responder, ok? No quinto quesito, identifique os balões de acordo com o tipo de fala. Você vai dizer aí qual é o balão da fala, do cochicho, do grito, tá certo? Do pensamento. Presta bastante atenção, ok? Espero que vocês tenham entendido, meus amores. Fiquem com Deus e por hoje é só. Tchau, tchau!